Sou cabeludo, gosto da triola, mulher bonita e jogo de bola Muita gente me pergunta por eu ser rapaz solteiro Solta a música sertaneja, tem orgulho de ser violê Do estrangeiro eu não sei nada, o meu verso é brasileiro Sou cabeludo, gosto da triola, mulher bonita e jogo de bola A família dos artistas mora dentro do meu lar Lá em casa todos cantam, todos gostam de cantar Quem tem saúde, alegria, não precisa lastimar Sou cabeludo, gosto da triola, mulher bonita e jogo de bola A viola eu canto samba, pagode, cateretê Gosto muito do catira, briceio com prazer Já dancei, chula baiana, já dancei Oh cabeludo, gosto da triola, mulher bonita e jogo de bola Vieram me convidar Vieram me convidar, pra mim assistir um forró Nesta noite eu dancei baile, joguei truque dominó Terminei cantando samba, caprichado em mim maior Oh cabeludo, gosto da triola, mulher bonita e jogo de bola Música 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 Obrigado.